Hey pessoal, pra começar o nosso vídeo já vamos passar aquela nossa basezinha, né, nas unhas, pra proteção delas. Eu passo em todas as minhas unhas duas camadinhas, tá? E depois eu venho com a esmaltação. Pra nossa esmaltação eu escolhi o esmalte amarelinho da Risqué, que eu achei uma fofura, eu tava querendo comprar ele já faz um tempinho. E eu vou esmaltar as minhas unhas do dedo mínimo, do dedo indicador e do polegar. As unhas do dedo médio e a unha do dedo anelar eu não esmalto, deixo só na base mesmo, tá? Que são as unhas que nós vamos decorar. A nossa decoração, ou melhor, esmaltação, ficou assim. E pra decoração da unha do dedo médio eu vou utilizar glitter prata, você pode utilizar também um amarelinho ou dourado, vai da sua preferência. Ou até mesmo não usar, depois eu falo no finalzinho pra vocês. Eu passo uma camada de base bem generosa, tiro todo o excesso dos cantinhos pra não colar glitter ali. Vocês também podem usar aquela técnicazinha da cola, tá? De passar a cola e depois passar uma camada de extra brilho ou base por cima do glitter. Vocês também podem fazer isso, só que aqui eu resolvi passar mesmo a base e jogar o glitter todo por cima da base mesmo. Depois do finalzinho, na hora de tirar vai dar trabalho, vai dar trabalho. Mas eu tava sem cola aqui na hora por perto, então fui na base mesmo, tá? Depois eu só dou uma batidinha pra poder fixar bem na unha e tá show! Pra finalizar eu utilizo um extra brilho ou a própria base mesmo. Na unha do dedo anelar nós vamos fazer apenas uma inglesinha nessa base, na pontinha da nossa unha. Eu fiz em toda a extensão onde fica a partezinha branca. E depois, com a tinta branca e um pincelzinho filete, um pouco mais grossinho, eu faço uma faixa, né? Na extensão da minha inglesinha com a parte da minha unha. Com o palitinho eu venho fazendo um lacinho, né? E pra fazer esse lacinho eu venho com a pontinha mais fina do palitinho e vou fazendo como se fosse um triângulo deitado. Então não tem muito segredo, faz um triângulo deitado de um lado e um triângulozinho deitado do outro, né? Sendo que a pontinha dos dois tem que ficar bem juntinhas. Aí depois você começa a arredondar a parte de cima e dá uma arredondadinha também na parte de baixo. Pra ficar com aquele acabamento mais bonitinho e não ficar um lacinho tão quadradão, né? Aproveitando e já vai deixando o seu joinha aqui no vídeo, tá? Pra você depois não esquecer. Se você ainda não me segue, já vai me seguindo aqui também. E o meu Instagram tá aqui na parte de baixo. Eu sempre deixo aqui pra vocês. Eu sei que muitas aqui não me seguem lá, então vão correndo. Se você ainda não tem, cria aí o seu Instagram e me siga lá. Porque eu sempre tô interagindo com vocês lá no Stories. E também tô postando fotos bem legais lá no Feed, tá bom? Com o pincel filete eu faço duas puxadinhas aqui, dois fios. Meio que de ladinho. Pra representar a fitinha, né? O fitilhozinho do nosso laço. Se você não quiser, não precisa fazer. E depois eu faço alguns poás nessa partezinha amarela, né? Onde nós passamos o esmalte. Faço vários poazinhos. Também é uma dica, tá? É uma sugestão, meninas. Se vocês não quiserem, quiserem fazer só o lacinho, deixem só o lacinho. Se vocês quiserem fazer também o poá na parte de cima, onde tá a unha, também pode, tá? Fica bem legal. Depois eu finalizo tudo com uma base, né? Ou um extra brilho. Uma dica que eu dou pra vocês é primeiro passar uma camadinha de base e depois passar a camada do top coat ou extra brilho. Ou se não, passar duas camadas do extra brilho ou do top coat, tá? Que assim fica bem mais... Bem mais nivelada a nossa unha. Não fica aquela unha meio que com a tinta sobre relevo, sabe? Às vezes a minha fica um pouquinho assim. Então essa é a dica. Passa primeiro uma camadinha de base e depois o extra brilho ou top coat. Depois eu finalizo com um caviarzinho no meio. Você também pode botar um strass. E a nossa decoração ficou assim. Eu achei que ficou super fofinha. Como eu falei, vocês podem tirar o brilho e colocar uma unha amarelinha com poá. Também é uma boa sugestão pra quem não gosta de glitter na unha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.